Alô, minha gente, boa noite. Como sempre, um beijo do Edson Rima. Estou aqui para esclarecer o acontecido de hoje à tarde. Por volta das 5 da tarde, por aí, 4 da tarde, não sei bem ainda, mas houve um acidente realmente, uma gatinha maiosa. Nós, por tentarmos livrar o motociclista na estrada, a gente chegou a, não chegou a capotar, mas deitou o ônibus da banda. E, infelizmente, foi um acidente muito chocante, mas, graças a Deus, está todo mundo bem. Estou aqui na clínica, na Clínica Lab, fazendo esse vídeo para deixar todos os meus familiares e fãs despreocupados, porque está tudo bem com a gente. A maioria das pessoas já foram, todos eles já foram atendidos. Nada de grave aconteceu e eu quero deixar vocês cientes de tudo. Qualquer notícia que venha dizer que houve algum óbito, algo nesse gênero, não aconteceu. Graças a Deus, está tudo bem. Estou aqui também para pedir desculpas às pessoas de Aralipina, onde seria o show de hoje à noite, meu amigo Neto, o pessoal daí quer fazer o aniversário da Valon. Felizmente aconteceu isso e nós estamos na estrada sujeitos a tudo. Então, isso aconteceu, infelizmente, mas logo, logo a gente marca outra data para fazer em Aralipina. Quero pedir desculpas a cada uma das pessoas de Aralipina e dizer que estão muito sentidos também com o acontecimento. Desde já agradeço a solidariedade das pessoas aqui de Simplicio Medes, onde estamos, acolhidos pela família do meu amigo, a família Vilar, que está recebendo a gente por todo carinho do mundo, está dando todo apoio. Mas para todos os familiares, de todas as gatinhas maiores, eu deixo bem claro que está tudo bem, certo? Só alguns arranhões básicos, machucões, normal, porque um bateu no outro, estava naquela agonia toda, mas nada de grave aconteceu. Acabei de sair tanto do hospital da cidade, como também aqui da clínica, fizemos raio-x em todos eles e está todo mundo bem, está certo? Logo, logo manterei mais contato com vocês, mas qualquer notícia que venha a falar sobre algum óbito, alguma coisa assim, fique tranquilo. a todos os nossos familiares, estamos bem, e graças a Deus, nada de grave aconteceu. Boa noite a todos, obrigado.